Megalobox O Amazon Prime, então você tem como assistir ele legitimamente, sem muito esforço Eu super recomendo que você assista Mas enfim, esses dias eu cheguei em casa de noite, não tinha muito o que fazer Então eu me joguei no sofá e finalmente decidi assistir esse anime E ainda bem que eu fiz isso Mesmo tendo com vontade de assistir, mesmo tendo despertado a minha curiosidade Eu tendo ouvido coisas boas sobre ele Que surpresa boa foi Megalobox Mas afinal, sobre o que é Megalobox? O anime conta a história de um rapaz O Junk Dog, ou Joe se preferir Que é um lutador de Megalobox, o esporte que dá nome à série Daí você me pergunta, o que é Megalobox? Basicamente é boxe normal, só que os lutadores usam um aparato chamado Gear Que é uma espécie de exoesqueleto nos braços Que faz basicamente o cara socar mais forte E é dito no anime também que é usado pra proteger melhor o lutador Mas eu não entendi muito bem como isso funciona não, cara Pra ser sincero E a verdade é que eu adorei Megalobox, cara Eu acho que é um anime que super vale a pena E depois que eu terminei de assistir Me deu vontade de falar sobre ele Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Eu decidi compartilhar com vocês as minhas impressões O que eu achei de impressionante nesse anime E quem sabe despertar em alguém a vontade de ir lá e assistir esse anime que eu curti tanto E é claro que eu vou tentar dar o mínimo possível de detalhes sobre a história Até porque o anime é bem curtinho, ele tem três episódios E eu não quero estragar a experiência de ninguém É bem legal você ir meio cego assim pra jornada Só assistir e se surpreender Mas vamos lá então O que eu achei de impressionante em Megalobox? A primeira coisa que chama atenção nesse anime é o visual Eles fizeram uma espécie de visual retrô Que lembra muito ali os animes dos anos 90 A cara de Megalobox me lembra muito Cabo Bebop Eu não assisti mas eu conheço pouco sobre Mas assim a vibe que me passa é parecida assim dos dois animes E esse visual meio retrô Ele te passa uma sensação de nostalgia e familiaridade E já atrai a tua curiosidade pro anime Isso é muito legal Além disso esse visual mais sujo entre aspas Mas cru Acho que essa é a palavra certa Ajuda a imergir o espectador no mundo em que se passa o anime Outra coisa incrível em Megalobox é a trilha sonora E ela é bem puxada pro hip hop E me passa uma vibe meio samurai champlu também Que tinha ou afro samurai Que também tinha essa vibe de hip hop Só a abertura que é rock E a música de encerramento que eu encaixaria mais como pop Que foge a esse padrão E assim como o visual a trilha sonora também ajuda você a imergir na história Ela ajuda a construir ali a sensação Uma ambientação pra você assistir o anime E mais do que isso as músicas individuais da trilha sonora Conversam entre si e criam uma espécie de identidade sonora pro anime O que é muito legal E o que é mais impressionante também é que Por exemplo, os temas dos personagens Ao mesmo tempo que ele faz parte dessa trilha sonora E conversa com as outras músicas E constrói essa identidade auditiva pro anime Os temas dos personagens são extremamente também únicos E passam muito bem a individualidade de cada personagem Então ela funciona em dois níveis Ela se comunica com o ar geral da história E expressa a individualidade de cada personagem muito bem E além disso é uma trilha sonora que eu acho que funciona bem Dentro do anime e fora Você pode simplesmente ouvir a trilha sonora E curtir Eu salvei no meu Spotify O que eu achei muito boa mesmo A gente tava falando de ambientação e atmosfera, né Identidade Um ponto alto desse anime é o mundo em que ele se passa A relação dos personagens com esse mundo Como eles agem e reagem dentro desse mundo O mundo de Megalobox é um mundo extremamente cruel e indiferente Você tem um pedaço extremamente sujo e largado, abandonado Onde você tem pessoas que são literalmente ilegais São pessoas que não tem identidade Que não são consideradas cidadãs E é de lá que vem o nosso protagonista E essa parte escrota contrasta muito bem com a parte boa Onde estão as pessoas que tem uma situação de vida melhor São cidadãs, são consideradas pessoas com dignidade E que tem seu valor reconhecido E é esse contraste entre esses dois lados desse mundo Que é muito interessante Em Megalobox os personagens estão todos tentando construir um futuro pra si mesmos Tentando construir uma vida melhor Isso é particularmente importante pro Joe, nosso protagonista Porque ele é um cara, é um rapaz jovem Que luta pra provar pro mundo e pra si mesmo que ele tem valor É um cara que nunca teve oportunidade na vida E uma hora ele tem Ele agarra isso com todas as forças E é através dessa jornada dele Rumo ao topo do mundo do Megalobox Que ele sinaliza pro mundo e pra si mesmo Que ele é uma pessoa Que ele possui dignidade E que ele tem valor Sabe? E nisso ele tenta construir um futuro melhor pra si E pras pessoas em volta dele E essa é uma mensagem poderosa Até se você parar pra pensar Que o público alvo desse anime São os jovens Rapazes Assim como o Joe E eu não vou dar mais detalhes Porque como eu disse Eu não quero entregar muito da história Mas o Joe é um bom protagonista É um rapaz bacana E que dá vontade da gente Acompanhar a jornada dele E esse mundo de Megalobox Como eu tava dizendo Que é Selvagem, sabe? Nunca é muito explicado pra gente Por que ele é assim E como ele funciona Isso a gente vê através Das interações dos personagens E de como eles Vivem nesse mundo De como eles Interagem Com as coisas Nesse mundo Você tem nessa parte fodida Rings ilegais de boxe E a Casas de aposta E a mão forte Do crime organizado Você tem crianças Roubando pra sobreviver Uma cena de Uso de droga Pra escapar da realidade Que foi feita de uma forma Com bastante tato Mas se você Assistir com atenção Você vai ver O quão impactante É aquela cena E como eu disse É claro A diferenciação das pessoas Entre cidadãos E não cidadãos É cidadãos, né? Porque eu sou meio burro Acho que não é cidadões Não é cidadãos, né? Enfim Você entendeu Desculpa Eu sou meio burro Sem dar muito mais detalhes O Joe não é o único Personagem interessante Muito pelo contrário Você tem um elenco Muito bacana Cada um com suas motivações Cada um Buscando seus objetivos Tentando construir Alguma coisa E você tem histórias Poderosas ali Novamente demonstrando Como o mundo é escroto Você tem Guerra Enfim Desgraças Pessoais Em suma Megalobox É um ótimo Anime de luta Um ótimo anime de boxe E um ótimo anime de drama Principalmente Do protagonista Mas também Do elenco Secundário Bom Isso é o que eu queria falar Sobre o Megalobox Eu realmente fiquei com vontade De compartilhar As minhas impressões Depois de ter assistido Por isso eu fiz esse vídeo Espero ter despertado O interesse De alguém Pra ir lá e assistir Esse anime que eu gostei tanto Eu fiz um esforço consciente Pra não entregar demais Pra não entregar quase nada Na verdade Sobre a história Porque é um anime curtinho Três episódios E não quero estragar A experiência de ninguém Não quero diminuir A experiência de ninguém De forma alguma Outra coisa que vale a pena Ser dita É que Megalobox Na real Foi feito Pra comemorar Os 50 anos De um mangá Chamado Ashita no Joe Um mangá de boxe Extremamente Famoso E cultuado No Japão Que tá presente No imaginário Popular Japonês Super influente E tal E quem sabe Não vale a pena Também conferir Ashita no Joe Que traduzido é algo Como o Joe De amanhã Eu fiquei curioso Eu vou dar uma procurada E se eu assistir Ou ler o mangá Eu venho E trago pra vocês Também as minhas impressões Tá bom? Por hoje eu fico por aqui E como sempre Muito obrigado por assistir E aí E aí E aí Tchau.